Você alguma vez já doou sangue? Sabe quem pode doar? Sabe quais são as restrições temporárias e permanentes? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso e muito mais. Olá, aqui é a Marci da Enfermagem Florence. A doação de sangue é um ato solidário, é doar uma porção do sangue para alguém que realmente necessita, seja em função de uma cirurgia, tratamento ou outras situações. O sangue é essencial para o ser humano e é impossível viver sem ele. Existem algumas doenças que levam à necessidade maior de receber algum sangue ou hemoderivados, como por exemplo o plasma. Uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. É um procedimento não remunerado para quem faz, mas que traz um sentimento de alegria que pode também ajudar alguém que precisa. Mas existem algumas condições para que uma pessoa possa estar doando sangue e também impedimentos. Você sabe quais são? Mas antes, deixe o seu like no vídeo e caso não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todos os nossos conteúdos atualizados. Doação de sangue. Quem pode doar? Qualquer adulto que cumpra os requisitos pode ser doador de sangue. Esses requisitos são fundamentais e bancos de sangue seguem normas internacionais para que a doação de sangue ocorra de maneira apropriada e que não haja risco para quem recebe o sangue doado. Estar em boas condições de saúde. Ter entre 16 e 69 anos de idade. Pesar no mínimo 50 quilos. Estar descansado. Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. Estar bem alimentado. Evitar também alimentos gordurosos 4 horas antes da doação. Trazer documento original com foto recente. Que permita a identificação do doador. Pode ser a carteira de identidade, carteira de trabalho e previdência social, carteira nacional de habilitação e registro nacional do estrangeiro. Algumas informações também são importantes. A frequência de doação para homens é de 4 doações anuais. Já para as mulheres é de 3 doações anuais. Se no dia da doação de sangue você estiver com sintomas de gripe, febre, diarreia, opte para ir outro dia, quando estiver bem. Como doar sangue? Muitas pessoas têm vontade de fazer uma boa ação e ajudar o próximo. E gostariam de se tornar doadores de sangue. Mas por terem muitas dúvidas sobre esse assunto, acabam não fazendo nada. Então compartilhe esse vídeo e ajude a difundir esse conhecimento e todas as informações aqui compartilhadas. Para você doar sangue, basta ir até o hemocentro da sua cidade para ver se você preenche os requisitos da doação e se não tem nenhum impedimento. Existem algumas restrições temporárias e restrições definitivas para doação de sangue. Caso você não se enquadre em nenhum dos casos de restrição, basta ter boa vontade e desejo de ajudar o próximo. Ao chegar no banco de sangue, você será submetido a uma série de perguntas. Anamnese. Seja honesto nas respostas, afinal o sangue doado será submetido a exames justamente para que não haja risco para quem receber o sangue doado. Restrições temporárias para doação de sangue. As situações a seguir são impedimentos temporários para doação de sangue. Ou seja, não é possível realizar a doação caso você se encontre em uma dessas situações. Mas assim que essa situação não estiver mais presente, a doação de sangue pode acontecer. Resfriado. Aguarde até 7 dias após o desaparecimento de sintomas. Gravidez. 90 dias após o parto normal e 180 dias após cesariana. Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. Tatuagem ou maquiagem definitiva nos últimos 12 meses. Situações nas quais há maior risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Aguardar 12 meses. Ter realizado endoscopia. Aguardar 6 meses. Ter realizado alguma exodontia ou tratamento de canal. Aguardar 7 dias. Cirurgia odontológica ou com anestesia geral. Aguardar 4 semanas. Acupuntura. Se realizado com material descartável, aguardar 24 horas. Se foi realizado com laser ou sementes, está apto. Se não tem condições de avaliar o material, aguardar 12 meses. Transfusão de sangue. 1 ano. Vacina contra gripe ou hepatite B. Aguardar 48 horas. Herpes labial ou genital. Após o desaparecimento das lesões. Herpes zoster. Após 6 meses de cura. Estados que apresentam alta prevalência de malária como o Acre, o Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Aguardar por 12 meses para doar após retornar desses estados. Estados Unidos. Quem retornou desse país deve aguardar 30 dias após o retorno para poder doar. Restrições definitivas para doação de sangue. Algumas condições são impedimentos definitivos para doação de sangue. Ou seja, a pessoa portadora de uma dessas situações não pode doar sangue. Hepatite após os 11 anos de idade. Portador do HIV. Perguntas e respostas sobre a doação de sangue. Algumas dúvidas podem surgir em relação à doação de sangue. Confira as principais dúvidas. É seguro doar sangue? Existe risco para quem doa? A doação de sangue é totalmente segura e não existe risco para quem doa o sangue. Quanto tempo dura a doação de sangue? Todo procedimento, que inclui o cadastro, aferição de sinais vitais, anamnese, teste de anemia, triagem clínica e coleta, leva cerca de 40 minutos. É necessário estar em jejum para fazer a doação de sangue? Não, pelo contrário. O ideal é que você esteja bem alimentado. Deve somente evitar alimentos gordurosos 4 horas antes da doação. Quem doa sangue tem direito a atestado médico? O inciso 4º do artigo 473 da CLT dispõe que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, por um dia, a cada 12 meses, em caso de doação de sangue devidamente comprovada. Se houver alteração dos exames de sangue doado, eu serei avisado? Sim. O banco de sangue entrará em contato com você caso alguma alteração nos exames ocorra. Cuidados pós doação de sangue. Evite fazer esforço físico exagerado por 12 horas. Se mantenha hidratado. Não fume por 2 horas. Não consuma bebida alcoólica por 12 horas. Mantenha o curativo no local por pelo menos 4 horas. Não dirija veículos de grande porte ou vá a andames. Faça um pequeno lanche após a doação. A importância da doação de sangue. A doação de sangue é um ato de amor ao próximo. O organismo repõe facilmente nas primeiras 24 horas o sangue doado e até 4 vidas podem ser salvas. Se caso você tem alguma doença ou faz uso de alguma medicação, procure informações no banco de sangue da sua cidade sobre a possibilidade de doação. Alguns medicamentos como antibióticos restringem temporariamente a doação. Já outros não há problema, como medicamentos fitoterápicos. Você alguma vez já doou sangue? O que te impede de realizar um ato de cidadania? Deixe as suas dúvidas e respostas nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!